Na Paulista Onde a gente aqueceu numa paixão Manhãs frias de abril Se a avenida exilou seus casarões Quem reconstruiria nossas ilusões? Me lembrei de contar pra você Nossa canção Que o amor conseguiu Você sabe quantas noites eu te procurei Nessas ruas onde andei Com o mundo onde passeia hoje esse seu olhar Quantas fronteiras ele já cruzou No mundo inteiro de uma só cidade Se seus sonhos emigraram sem deixar Nem pedra sobre pedra Pra poder lembrar do razão É difícil hospedar no coração Sentimentos assim Onde a gente aqueceu Se a avenida exilou seus casarões Se a avenida exilou seus casarões Se a avenida exilou seu casar